A nossa reportagem está aqui no pátio da escola municipal Costa e Silva. Atendendo a um chamamento de pais de alunos, nós viemos mostrar como está a situação por aqui. O que deveria ser um espaço de lazer para a garotada está assim, o mato tomando conta. Eu conversei com professores, os diretores aqui da escola, e me afirmaram que por reiteradas vezes já fizeram a solicitação junto à Secretaria de Educação e até mesmo à Secretaria de Cidade para que esse pátio seja limpo, seja roçado. Dizem que antigamente vinha um trator com a grade e resolvia o problema aqui. E agora nem isso mais está acontecendo. Olha a altura do mato tomando conta aqui do pátio da escola municipal presidente Costa e Silva. É preciso um posicionamento então aí da Secretaria de Cidade, evidentemente numa parceria com a Secretaria de Educação do município, que é a responsável direta por esta escola, para aliviar a situação por aqui. Já não basta que a quadra coberta não está ainda totalmente finalizada, uma obra amorosa, devagar, que vai se arrastando por anos, anos, anos e anos. Agora o pátio aqui da escola, os fundos da escola presidente Costa e Silva, nesta situação vergonhosa. Claro, é época de chuva, o mato, a grama crescem rápidos, porém é preciso manter esses locais limpos, porque afinal de contas é um educandário, tem muitas crianças que frequentam essa escola aqui, e necessitam desse pátio para correr, para brincar nas horas de folga aqui da escola, não é? Feito o registro aqui para o jornalismo do Grupo Amplitude de Comunicação.